O governo do estado de Santa Catarina, através do secretário de Estado da Educação, Vitor Baltazar, realizaram a entrega de notebooks aos professores efetivos da rede estadual de ensino de Santa Catarina. Uma ação do programa Aprendizagem na Cultura Digital. A ação ocorreu em um evento realizado na manhã desta sexta-feira, no Salão Paroquial, aqui no município de Itaió. A solenidade de entrega reuniu a Supervisora Regional de Educação da Coordenadoria Regional de Educação de Itaió, senhora Andréa Leandro Bloch, o prefeito do município de Itaió, Horst Alexandre Purnagin, o deputado estadual Jerry Comper e o secretário de Estado da Educação, Vitor Baltazar. O objetivo da aquisição dos computadores é facilitar as atividades de planejamento das aulas para tornar o ensino oferecido nas escolas do estado ainda mais atrativo. Com a imposição de uma nova realidade atrelada ao contexto pandêmico e que com suas necessidades marcaram profundamente a vida de tantos professores e estudantes que rapidamente reinventaram-se, demonstrando ampla resiliência e contribuindo para transformar a própria educação ao se readequar a uma nova forma de ensinar, aprender e realizar a gestão educacional. Não há dúvida. Eu costumo dizer que a rede estadual avançou em um ano, o que talvez não avançaria em dez, numa situação normal. E é aquilo. Santa Catarina conseguiu fazer um trabalho hercúleo, de qualidade, durante a pandemia, graças a esses profissionais que aqui estão, fizeram um trabalho, se comprometeram, adaptaram suas casas, adaptaram seus equipamentos, adaptaram suas dinâmicas. E se Santa Catarina saiu bem e é reconhecida por ter encarado na educação a pandemia de maneira boa, é graças a esse trabalho e hoje a gente tem essa oportunidade de reconhecer tanto no que fizemos de avanço na carreira, mas também de estar entregando, doando, falando aqui, esse equipamento é teu a esses profissionais para que eles possam continuar e avançar, melhorar ainda mais as suas dinâmicas de aula, sua qualidade de aula e que possam fazer com que os nossos estudantes estejam e queiram estar nas salas de aula. Ainda de acordo com o secretário, essa entrega é um reflexo de um governo que entende que a educação é uma prioridade. A 26ª entrega de notebooks aos professores da rede estadual de educação no movimento, numa ação do governo Moisés, que entende e tem a sensibilidade de que o computador de última geração, equipamento de qualidade, são ferramentas de trabalho essenciais para que os nossos professores possam continuar fazendo a diferença nas unidades escolares, que Santa Catarina continue sendo vanguarda naquilo que faz em educação. Nós somos uma referência nacional, ocupamos o segundo lugar da melhor educação pública do país e o nosso projeto, as nossas políticas públicas, o apoio do governador Moisés, a passagem do secretário Vampiro, vão ao encontro de buscarmos o topo desse ranking. O investimento é feito por todo o governo, na educação, que é a minha pasta. É o maior investimento da história e aí para um professor que está secretário poder estar aqui dizendo isso a vocês é motivo de orgulho e nós temos que reconhecer 27,4% da receita líquida do Estado foi investido em educação. Isso nunca foi feito por ninguém. Então, eu não me canso de dizer, de repetir, farei quantas vezes for preciso, porque é preciso reconhecer e valorizar esse trabalho responsável, sensível que a gestão do governador Moisés tem feito. Os 143 professores contemplados com os notebooks atuam em escolas da rede estadual nos municípios de Itaió, Pouso Redondo, Mirindoce, Salete, Rio do Campo e Santa Terezinha. Nós não temos mais como ficar sem a tecnologia. O professor precisa desse note para fazer chamada, para registrar conteúdo, para fazer uma aula interessante para os alunos. Então, assim, nos dias atuais não tem mais como viver sem a tecnologia, né? A gente acha que todos os professores têm notebook, mas não, nem todos têm. Então, assim, alguns estavam bastante ansiosos mesmo, será que vai dar certo, meu, e tal, porque, assim, realmente eles não conseguem mais ficar sem essa ferramenta, né? O evento reuniu centenas de professores e o prefeito Horst Alexandre Pohrhagen, prefeito aqui do município de Itaió, destacou a importância deste material aos professores da rede estadual. Agradecer ao secretário Vítor Baltazar, né, por essa destinação desses equipamentos. Deixo nossos professores com maior capacidade de ministrar suas aulas e quem ganha são nossas crianças, né? Também agradecer ao ex-secretário Vampiro por todo apoio. A educação aqui da nossa região está diferente. Nos últimos anos a gente tem notado muito mais investimento na parte estrutural, na parte de transporte escolar, é realmente um governo diferente. Muito obrigado ao governo Moisés por investimento na nossa região. Essa entrega tão importante. Tudo é importante, é verdade. Saúde, infraestrutura, a educação também aqui presente na regional de Itaió, não só com essas entregas de notebooks, mas tantas outras obras que a educação vem fazendo aqui na nossa região. Por isso, o nosso agradecimento ao secretário da Educação e principalmente ao nosso governador Carlos Moisés. Um governo municipalista presente nos 295 municípios do nosso estado de Santa Catarina. Obrigado. 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 Obrigado.